Ô Americano, minha moto tá sendo sorteada aqui no canal e eu vou entregá-la na sua casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou sortear a minha moto aqui no canal para um amigo do canal e você vai me ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Americano de Araque. Esse é mais um vídeo no formato Motovlog diretamente aqui da cidade de Belém. Essa é Mosquinha Varejeira, aquela que você já conhece aqui do canal, a minha Harley Davidson Street Glide, eu tô indo pro trabalho, são 6h20 da manhã e vamos bater aquele papo porque essa moto já há algum tempinho, né, desde o início do ano, tá sendo sorteada aqui no canal, cara, e talvez você não saiba disso aí, mas eu quero te contar que essa moto, ela vai pertencer a algum amigo do canal, assim como já foram em outras oportunidades, já quinta vez a gente faz sorteios, mas acho que esse é o mais especial porque fala de uma moto, né, que é a minha moto de uso pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, deixa eu te contar uma história enquanto a gente vai pro trabalho juntos e eu tenho certeza que você vai participar junto com a gente, beleza? Bora! Então, Americano, primeira novidade que eu gostaria de adicionar aqui é o seguinte, independente de onde você estiver, se você for contemplado com essa moto aqui, você vai receber ela na sua casa, ou eu vou levar ela pilotando, né, mas dependendo da situação, se não tiver condição na época, né, e eu quero que seja em breve, ei tiozão, viu, eu quero que seja em breve, eu mando ela pra você, tá, de outra forma. Mas o fato é que tá garantida essa moto na sua casa, independente de onde você estiver. E vamos pegar esse trânsitozinho de Belém, né, cara, enquanto eu te conto a história dessa motoca aqui, que eu acho que tem muito a ver aqui com o canal, né, eu que comecei no motociclismo custom, uma Cheda 750 na época, e era uma moto, assim, vamos dizer, fantástica, cara, uma moto que adicionou muito na minha vida, no conhecimento de pilotagem de motos custom, durou muito tempo também, tá? Essa Cheda ficou comigo, porra, uns 5 anos quase, né, foi do ano de 2015, é, uns 4 anos, vamos colocar assim, e adicionou bastante na minha vida. Será que Street pega o corredor? Ah, não pegasse, não era Street, era Ultra. Bora, gurizada, vamos, acelera aí, se estão tudo nas motos de plástico, tem que passar, né? Busão no meio da faixa, ó, no meio da rua, só pra atrapalhar, aí fecha o semáforo. Tem que esperar, né? Então, americano, continuando a história da Cheda 750, essa moto ficou comigo até ali no ano 2018, cara, quando eu tive a oportunidade de pegar uma Ultra Electra Glide, a Electra Ultra Glide, vamos colocar assim, que foi a Viúva Negra. Talvez tenha sido uma das motos, ah, bem-vindos a Belém do meu Grão Pará, eu falo meu Grão Pará, mas é Grão Pará, que é o nome da cidade, é esse que eu shopo, Grão Pará. Então, cara, talvez tenha sido uma das motos mais icônicas da minha vida, porque, além de ter sido a minha primeira Harley, e essa é a segunda, né? Então, quem tá, acho que eu tô no movimento custo aí com Harley a vida inteira? Não, cara, não. E não também, não sou fanboy de marca, tá? Teria outras motos custom, se nós tivéssemos motos custom de alta cilindrada sendo produzidas até hoje, né? Não temos, nós temos só a Harley Davidson, hoje temos a Triumph Speedmaster, né? Então, a realidade do Brasil mudou bastante, né? Ainda bem que temos aí nas baixas cilindradas, né? Ou médias, vamos dizer assim. E aí, cara, veio a Viúvinha, Viúva Negra, que era uma Electra Ultra Glide, toda pretona, cara. E aí, eu peguei essa moto, bicho, ano 2008, com 10 anos parada, com, sei lá, 12 mil quilômetros rodado. Não tinha rodado nada. Aí, você imagina uma moto que deu problema, cara. Deu problema nas molas do compensador, deu problema no regulador de voltagem, que a gente conhece como retificador. A moto deu muito problema. E a questão maior, cara, foi que fui arrumando a moto toda, cara. Arrumando a moto toda, porque eu já sabia que eu queria fazer um sorteio dessa moto lá na frente, né? Deixei a moto filé. E gastei uma grana, né? E daí que veio a ideia que... Da ideia que eu coloquei aqui no canal, de que Harley, quando quebra, quebra em dólar, né? E foi exatamente isso. Porque era cara demais a manutenção dessa motoca, né? E essa moto, então, ela foi sorteada aqui no canal. Foi a primeira moto que nós sorteamos. Olha como é que tá esse trânsito aqui, mano. Ê, Belém, velho! Vamos, nossa senhora, decide, filho, o que você quer da sua vida. O que é que você tá arrumando pra vida dele? Não é possível, papai. Agora começa o estresse, velho. Começa o estresse. Eu não sei que milagre é esse que esse povo tá andando na faixa, velho. Eles andam misturados. Então nem aí pra nada. Vamos lá. Aí, ó. Bora. Acho que vai dar pra passar de boa. Tomara, né? Se ninguém mudar de faixa. Bora, tio. Um espacinho pro... Ei, 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 ei. Um espacinho pra nós aí, que são grandes, titio. Street velho, meu filho. Só vai. Eu nunca vi uma moto tão ágil no trânsito, ó. O pessoal acha, ah, street e ultra são motos pesadas. Meu filho, é só você começar a andar que você vê que no trânsito ela é uma CGzinha. Não tem conversa. E aí peguei essa moto, sorteei e passei pra essa street aqui, cara. Então quer dizer, nós estamos falando de duas Harley. E essa street aqui tem uma história legal porque... Não que eu não tenha rodado bastante na outra. Eu rodei muito na outra, tá? A outra eu peguei com 10 mil quilômetros e... Quando eu fiz o sorteio dela, tava com quase 80 mil. Essa aqui eu peguei com 30 mil quilômetros. E ela tá quase virando com 91 mil, 185. Tá quase chegando. Vai chegar nos 100 mil, eu acho. Tomara que não. Se você ajudar aí, participar do sorteio dessa moto, eu creio que não chega nos 100 mil, não. Eu vou ter que entregar ela e não vai rodar mais 10 mil, né? Mais 9 mil, vamos colocar assim. E... Então, americano. Essa moto aqui, cara, ela foi... Fez diversas viagens aqui pelo Brasil, cara. A gente fez viagem pelo centro-oeste do Brasil, sudeste. Viagens longas. Mas eu acho que a viagem mais legal que ela fez, assim, se é que a gente pode comparar uma viagem com a outra, né? Eu não gosto muito desses termos comparativos. Foi a moto excursão, né? Que seria uma moto expedição, mas foi tanta gente que virou uma moto excursão. Então, Atacama, né? Onde nós fomos em março do ano passado. Fez um pouco mais de um ano agora. A gente fez ali todo o percurso entre o Brasil, né? Entrando pelo Paraguai, Argentina. Depois nós fomos para o Chile, né? Passando pelo norte da Argentina, né? Passando por cidades maravilhosas como Cafaiate, como Tafi del Valle, como... É... É... Mendoza, lá no final, né? A gente tá colocando cidades lá pra baixo, né? Na Argentina. Fizemos um circuito de 26 dias, cara. E foi muito legal a viagem dessa motóloga. Então, é uma moto que, de certa forma, ela tem história. Como eu disse, é uma moto que ela tem história, cara. E por que que... E além de tudo, só pra lembrar aqui, que eu lembrei agora, eu fiz o Cansefres dessa moto também. Quando ela chegou ali pros 70 mil quilômetros, né? Então, a moto tá totalmente revisada. Uma moto que é íntegra, né, cara? E por que que eu tô fazendo sorteio dessa moto? Porque é uma forma que nós temos, né, de manter o canal ativo, cara. Porque o que vem de excedente de lucro nesse sorteio, ele paga as contas do canal durante um ano, um ano e pouco, mais ou menos. Né? Então, é uma forma que nós encontramos de não depender de patrocínio, né? 100% até tem alguns patrocínios, mas a gente tem que lembrar que canal tipo Moto Diário que fala o que quer, né, e tem opinião própria, é difícil você manter patrocinador por muito tempo. Então, a questão do sorteio americano. Então, o sorteio, ele tá com mais da metade dos números já das cotas foram adquiridas pelos amigos aqui do canal. E aí, o seguinte, quando você faz a aquisição de sua cota, você ganha um... Tem disponibilizado no site lá um e-book, né, que é um livro eletrônico, contando um pouquinho das rotas na nossa viagem do Atacama. É mais um guia mesmo pra você que quer fazer a mesma rota, quer viajar pra lá. E também você ganha um acesso no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é para os apoiadores aqui do canal que estão participando desse projeto do sorteio. Então, se você quiser ajudar a gente, corre lá, dá aquela moral pro canal, porque além de participar desse sorteio, você ainda ajuda o canal, que eu acho que é o mais importante, cara, pra gente se manter ativo aqui nessa plataforma do YouTube. Beleza, americano? Chegou até aqui? Escreve aí pra nós, mosca varejeira. Mentira, escreve assim, sorteio da moto. Só pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Um abraço pra você, um excelente semana, o resto de semana abençoado, hoje é quinta-feira e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da mosquinha varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa dessa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém e parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Heinz, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato pro mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, moto de Harley, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!